Boa noite, meu seguidor do Paulo. A honra e a glória do Senhor, eu estou subindo de novo no mundo. É difícil, sobe, derra, sobe, derra, sobe, derra. A gente curte, segue muitas pessoas, mas nem todos seguem, nem todos curtem. Se todos seguissem e curtissem os vídeos que passam em nós, nós estávamos todo mundo bem, não tem problema. É um ajudando o outro, quem quer ajudar, quem tem hombridade. E sempre naquela máxima, defendendo mulheres e crianças. Contra racismo, tortura, espancamento, feminicídio, infanticídio. Espancamento da criança, tortura da criança, mulheres. Tem mulher também que é difícil. Eu vou essa semana aí, que pegou o martelo, destruindo a moto, achando que era do ex-marido, que ele não queria ela mais, porque ele é muito violento. Aí o dono da moto foi falar com ela, ela deu uma martelada no cara, o cara está internado. Ela é violenta. Tem mulher que é violenta também, não é só homem. É mais um que mulher, mas tem uma, Deus no livro. Boa noite.